Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos trabalhar a disciplina Identidade e Autonomia com dois conteúdos do nosso LP2. São eles, os tipos de tecidos que existem e a numeração das roupas que cada pessoa usa. Vocês podem observar que aqui tem vários tipos de tecido. Temos o listrado, que é a toalha da nossa mesa. Temos o xadrez no nosso cestinho. Temos a estampa floral. Tia, por que floral? Porque tem flores. E os tecidos, crianças, são usados para várias coisas. Não só para as roupas. Com o tecido eu posso fazer bolsas, eu posso fazer estampas para os meus travesseiros e para várias outras coisas. Quanto mais estampas eu tiver, mais colorido serão as minhas roupas. Agora, meus amores, nós vamos ver o tamanho das roupas que cada pessoa usa. Essa que a tia está segurando, quem será que usa essa roupinha? Será que é a tia Sandra? Não, quem usa são os bebês. Assim que nasce. Olha o tamanzinho. Vocês também usavam assim. Usavam assim. Foram crescendo e olha, esse daqui, esse tipo de roupa, é o tamanho que a maioria de vocês usam. Que são crianças de 5 a 6 anos. E essa daqui são as roupas de adulto e adulto. E essa daqui também é de adulto. Representando feminino e masculino. Vocês não observaram, crianças, que as roupas que a tia pegou são também tecidos diferentes? Esse daqui é um tecido de bolinha, de algodão, para quem o bebê não fique com calor. Esse outro é uma estampa lisa, com várias flores. E essa daqui, quem sabe essa cor? É a cor azul. E esse tipo de tecido é liso. Liso por que, tia Sandra? Porque não tem nem listras e nem flores. É uma cor só. E essa outra é um tecido listrado. Observe. E agora é como você é em casa. No seu LV2, você vai procurar um tipo de tecido, qualquer, o que você achar bonito. Vai recortar e colar aqui, na página 18. E na página 19, você vai colocar o tamanho que você veste e o tamanho que a mamãe veste. Agora, crianças, a tia Sandra deixa essa atividade para você realizar com a sua mamãe. E na próxima aula, a tia Sandra quer notícias que essa atividade foi sensacional. Tchau!